Bom, então, como vocês podem ver, o jogo já está rolando, vamos ver um ponto, só para vocês terem uma noção de como é o vôlei sentado. Estamos aqui, a equipe continua fazendo um aquecimento, todos aquecendo a voz para o próximo jogo. Todos bem empolgados, eu não vou mostrar a próxima. Você vê que estão todos bem empolgados, todos se aquecendo já, Luciano fazendo gracinha, ele acha que é bonito isso, olha lá.